Oi pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falo assim boa tarde, boa noite, porque tem gente que só vai ver esse story aqui só à noite, né? Então, tô gravando um pedacinho aqui que eu tô fazendo almoço ali, tô vindo aqui na horta buscar umas verdurinhas pra fazer uma salada. Então, uma cebola aqui, só tá quente, pessoal. Uma cebola, tirar um pepino, vou ele tirar umas pimentas e daqui a pouco eu volto lá mostrando um almoço que eu tô terminando lá pra vocês. Tem bastante cheiro verde, pessoal. Plantei mais, vou fazer outro canteiro mais tarde, vou plantar mais. Olha o tamanho desse pepino. Os mais novos aqui. Aí, pessoal, tô terminando o almoço. A carne aqui, inclusive, já tá até seca já. Tô aqui um machismo, um feijão. Tô fazendo um pepino aqui. Depois eu vou acrescentar tomate aqui, né? Fui lá colher esse cheiro verde, colher esse pepino e depois vou acrescentar tomate aqui. Porque a fumaça tá cobrindo ele. Esse aqui é um beijiló. Falei machismo, beijiló. O feijão tá terminando de chegar aqui. Esse é meu almoço de quarta-feira. Toda quarta-feira, pessoal, eu costumo fazer carne de porco. Talvez a pessoa vai todo vídeo que ela faz carne de porco. Eu peço toda quarta e faço carne de porco. Os outros dias passam por esse tipo de carne, mas na quarta-feira eu faço carne de porco. Tchau. Tchau.